Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer assina daqui a pouquinho no Palácio do Planalto um conjunto de atos em defesa das mulheres. Vamos saber os detalhes ao vivo com o repórter João Pedro Neto que está lá acompanhando. Oi Renata, isso mesmo. Daqui a pouquinho, como você falou, o presidente Michel Temer vai participar dessa cerimônia de assinatura de atos em favor das mulheres. Então o presidente vai assinar, como você falou, um conjunto de atos e anunciar algumas medidas em prol das mulheres. Essa cerimônia acontece aqui no Palácio do Planalto e deve começar daqui a pouco, a qualquer momento, a NBR vai transmitir ao vivo essa cerimônia. Renata, e a agenda do presidente nessa quarta-feira está cheia. Ainda pela manhã, o presidente Michel Temer participa de uma outra solenidade, uma solenidade de assinatura de uma portaria conjunta da Anvisa e do INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Essa assinatura aí é para agilizar as patentes, a análise de patentes, de produtos e de processos farmacêuticos e também deve facilitar e favorecer a chegada de novos medicamentos genéricos ao mercado. A NBR também transmite ao vivo essa outra solenidade, está marcada para as 11 horas da manhã. Ainda na agenda do presidente Michel Temer, na parte da tarde, o presidente recebe aqui no Palácio do Planalto a empresária Luísa Trajano, que é fundadora da rede varejista Magazine Luísa. Também tem uma outra audiência com o ministro da Saúde, ministro Ricardo Barros, e ainda recebe também aqui no Palácio do Planalto o deputado Alfredo Kiefer. A gente segue acompanhando tudo por aqui. Renata, volto com você no estúdio. Obrigada, João, pelas suas informações. A gente aguarda aqui o início dessas cerimônias. E olha, o Ministério do Turismo anunciou medidas para fortalecer o setor. Entre as ações está a permissão para aumento de capital estrangeiro nas empresas aéreas. O ministério também propõe a concessão de vistos eletrônicos para turistas de alguns países. A meta é dobrar até 2022 o número de estrangeiros que visitam o Brasil. O governo vai permitir que grupos estrangeiros detenham até 100% do capital de empresas aéreas brasileiras. Hoje, estrangeiros só podem ter até 20% de uma empresa aérea. A abertura de 100% de capital significa que qualquer empresa pode, a partir do momento da devida aprovação no Congresso, as empresas já podem explorar o nosso mercado de aviação civil. Nós queremos mais empresas operando, nós queremos mais competitividade, melhores preços, mais rotas, mais destinos e, consequentemente, mais turistas viajando pelo Brasil. O objetivo é dobrar o número de turistas estrangeiros que vêm nos visitar, inserir cerca de 40 milhões de brasileiros no mercado consumidor de viagens e gerar mais de 6 milhões de empregos no país. O Plano Brasil Mais Turismo inclui também a implantação de visto eletrônico para países considerados pelo governo como estratégicos, para ampliar a vinda de estrangeiros ao Brasil, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. A implantação do visto eletrônico, prevista para ocorrer ainda em 2017, diminui para 48 horas o prazo de solicitação, pagamento de taxas, análise, concessão e emissão. Nós queremos que os países com grande potencial turístico, grandes exportadores de turistas, possam ter essa política de facilitação. Nós já temos liberação de vistos em cerca de 90 países e a implantação do visto eletrônico atende o que nós queremos no turismo. Segundo o governo, o Brasil Mais Turismo também responde a uma demanda da população sobre o melhor aproveitamento do potencial turístico. Uma pesquisa encomendada pelo Ministério revelou que 60% dos brasileiros avaliam que o país usa pouco essa vantagem. Por isso, outra medida é a modernização da Embratur. Com isso, nós estaremos aptos a competir internacionalmente e fazer parcerias com o trade turístico, as empresas privadas brasileiras, para que nós possamos, trabalhando juntos, multiplicar o uso desse recurso para sermos mais eficientes na competição internacional. E ainda sobre turismo, o governo quer preservar o patrimônio histórico do Brasil e gerar oportunidades de emprego. Com esse objetivo, representantes de 300 municípios estão em Brasília para ajudar na criação de propostas para o setor. A história de um país está viva nas cidades, nas ruas e nas manifestações culturais. O município de Goiás, conhecido como Goiás Velho, é um exemplo da riqueza do patrimônio brasileiro. Essa cidade histórica, essa cidade que é patrimônio da humanidade, e com essa arquitetura riquíssima e com a gastronomia também muito saborosa, é uma cidade muito convidativa, e com isso a nossa vocação é o turismo. O IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Natural, vem se dedicando nos últimos 80 anos na preservação desse patrimônio. A ideia é que essas cidades sejam qualificadas urbanisticamente, que elas estejam em boas condições de receber o seu cidadão, de atender o seu cidadão e a partir daí receber pessoas. Para planejar e consolidar essas ações de preservação e incentivo ao turismo, mais de 300 prefeitos e secretários municipais de todo o país se encontram com representantes do governo federal, do BNDES e da Unesco. Seria um trabalho de parceria, para a gente fazer primeiro um mapeamento, depois um planejamento estratégico e uma engenharia financeira, no qual todos certamente lucram e terão uma importância marcante, marcante no sentido de recuperar a história do Brasil, de preservar a nossa memória e de certamente gerar emprego e renda para os municípios. No Brasil são 25 bens reconhecidos pela Unesco, entre patrimônios históricos, naturais e manifestações culturais. E para ajudar a preservar esses símbolos, está sendo formulada uma política nacional de gestão para cidades históricas, turísticas e patrimônio mundial. O turismo, o lazer e a educação ambiental tem potencial para ampliar a preservação e estimular as economias locais, beneficiando amplamente as comunidades próximas. É necessário que esses encontros realizem e busquem alternativas para que o país comece a respeitar e a melhor resguardar a sua memória, a nossa identidade. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com a cerimônia de assinatura de atos em prol das mulheres pelo presidente Michel Temer. Outras notícias você acompanha nos nossos boletins de hora em hora e também nas nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal.